Olá! Seja bem-vinda ao projeto Flores de Tecido. É um projeto onde eu trago tudo o que você precisa saber para fazer as suas flores de tecido. Eu sou a Piedá e o episódio de hoje é o seguinte, como fazer a flor crisântemo de tecido? Então vamos falar sobre essa flor, né? Que é tão conhecida e muito exuberante, o crisântemo, né? Ela é uma espécie muito conhecida e tem muitas cores e algumas variedades de espécies, né? E ela é muito conhecida aqui no Brasil e justamente porque ela, principalmente no mercado de flores naturais, ela é muito procurada, justamente porque ela é muito colorida, é uma flor cheia, né? Então nos mercados de flores naturais ela é muito, muito procurada, né? E também nos, no varejo que trabalha com flor artificial, ela tem essa busca, né? Porque ela é uma flor que é simples, mas ela é muito exuberante e tem a variedade de cores muito, muito grande a variedade de cores da da, da, do crisântemo, né? Ela tem uma origem asiática, mas ela, ela é cultivada no mundo inteiro, em todos os lugares, ela, ela tem, é, é, muitas possibilidades em várias partes do mundo, apesar dela ser mais, mais, mais adequada o cultivo no outono, ela tem, é, ela é, ela é, ela é cultivada no ano, ao longo do ano inteiro, tá? E então, porque ela é de fácil cultivo, ela é de fácil trato e ela é durável, então, acaba sendo que no meio dos, dos cultivadores, dos floristas que buscam fazer as colheitas de flores naturais, ele acaba sendo, ela tem um preço mais acessível, né? Por conta de ter muita possibilidade de, de durar e a variedade de cores, enfim, é uma flor muito encantadora. E ela é da mesma espécie da família da margarida, é, do girassol e da anastácia. Então, são três espécies que vêm da mesma espécies que vêm da mesma família, né? E é, 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 é curioso isso, né? E ela simboliza, a simbologia do crisântemo é a simplicidade e perfeição. É, 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 é perfeita por ser simples, né? De verdade, são pétalazinhas fininhas, né? Que acabam, todas juntas, fazem uma harmonia, traz, assim, uma, uma exuberância, mesmo sendo tão simples, pétalazinhas tão simples, né? E tem uma outra simbologia que é a tranquilidade. Então, todas essas simbologias, elas vêm vindo de gerações em gerações, né? De tempos em tempos, as pessoas vão identificando características que elas percebem, que elas sentem ao olhar as flores. Isso é muito, isso é muito encantador, né? Porque as flores, mesmo sendo tão suaves, tão delicadas, elas remetem o homem, né? O ser humano acaba se envolvendo com essa, essa singelidade da flor, né? Como que pode ter um, 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 uma beleza, uma sutileza que, que impressiona o olhar. Porque nós, eu já falei algumas outras vezes, a primeira coisa que nos vem para trazer, causar a impressão, algum sentimento, alguma, é, algum pensamento, é a imagem. E a flor não tem como passar despercebida, não tem como. Mesmo as artificiais. Por quê? Porque ela tem uma, um design, né? Que é muito, que remete a uma sensibilidade mais fina que nós temos, sabe? Mas, é, uma percepção mais delicada. Então, mesmo que nós estejamos em volta de uma situação muito rude, muito áspera, digamos assim. Vamos supor, você está num lugar, num asfalto. Você está andando, de repente você vê uma florzinha saindo ali de algum meandrozinho do asfalto. Como assim, não é? Aquilo é, chega a ser destoante, né? Você está no meio da, de toda aquela situação de, de, é, aridez, né? Enfim, tudo isso para falar da flor, né? Que é o nosso universo aqui das flores de tecido, de luxo. Então, vamos despertar essa atenção, né? Porque ela é, acima de tudo, um ser que está em conexão com todas as pessoas. Sejam elas, sejam elas as mais pequenas, criança quando vê flor, e as pessoas até as mais idosas, todas se tocam ao ver a florzinha, tá bom? Bom, é, então há uma variedade de, é, de tipos de crisântemo. Eu vou citar alguns, inclusive, eles têm nomes estrangeiros, nomes eles estão em inglês, tá? Porque eu realmente foi assim que eu encontrei a denominação de alguns tipos. Então, eu vou lá falar o mais conhecido, que se chama pompom. Depois tem um outro tipo, que se chama reflex. Depois tem o reflex moon, moons, que é o crisântemo invertido. Eu vou te mostrar, me aguarde aí. Depois tem um que se chama spoon. Depois, single blooms, que é muito parecido com a margarida. Lembra que eu falei que ele é da família, da margarida, do girassol e da Anastasia? Então, essa espécie é muito parecida com a margarida. E tem o killer bloom, que eu também vou te mostrar. Me aguarde até eu terminar essa live. A primeira vez que eu fiz um crisântemo, depois que, claro, a gente sempre tem que fazer uma primeira vez para ver como que fica, né? Então, eu já tinha feito, depois que eu fiz o meu curso, e tem lá os modelos de flores. Eu também fui pesquisar os modelos que eu queria fazer. Eu queria fazer o crisântemo. E aí, depois que eu fiz a primeira vez, eu fiz uma pequena coleção para eu mostrar, né? No meu... Dentro dos meus acessórios, que eu faço há muitos anos. Então, eu fiz uma pequena coleção de broches, de crisântemo, e esses broches também vinham para chokers, que é assim, ó, né? O broche tem essa vantagem, né? De flor. Porque você pode colocar... Ele tem... Ele tem... Eu vou te mostrar. Ele tem o alfinete pequenininho que você adapta a um choker. Você pode adaptar numa bolsa, você pode adaptar num cinto, pode adaptar num arranjo de cabeça, tá? Então, tem essa funcionalidade o broche, tá bom? Bem, muito obrigada, Antônia. Você está aí, minha... Boa noite. Seja bem-vinda aqui no Pieda Flores de Luxo. Eu estou falando sobre a flor crisântemo. Bom, então, eu fiz essa primeira vez, efetivamente, né? Que eu utilizei e foi muito bem aceito. E é muito bonito o crisântemo como acessório. É verdade. Vides Meral. É lindo mesmo. Deixa o look muito sofisticado. Você tem toda a razão. Eu também gosto. Ele é simples, mas... Calma lá. Tem uma simplicidade... Que não é qualquer. Não é uma qualquer. Bom, é importante fazer o crisântemo de tecido, porque ela é uma flor muito conhecida e ela é muito usada também em decoração, ela é muito usada também para uso pessoal, como nós estamos acabando de falar, né? Então, ela tem uma... Ela é funcional, esta palavra. Por quê? Como ela tem essa exuberância, você coloca ela com um pequeno arranjinho, com mais alguma flor, ou compondo uma menor, uma maior, ela já parece. Parece um pouco, sabe? Aqueles fogos de artifício que tem no final de ano, que eu acho lindo. Mas, pelo amor de Deus, tem que ser em silêncio, né? Porque, coitados dos nossos animais, quando tem esses fogos de artifício com barulhos assustadores, terríveis, parece que você está numa guerra, literalmente. Aqui, observação à parte. Mas, então, ele é... Ela é uma flor que precisa estar aí. compondo as suas criações. Não tenha dúvida. Porque ela é das mais conhecidas. É tipo assim, rosa. Não dá para você não ter um crisântemo de tecido. Porque é básico, entendeu? É importante ter por causa disso. É uma flor básica no universo das flores naturais e, com certeza, com as flores de tecido também. E qual que é o maior benefício de fazer a flor crisântemo de tecido? É que ela tem o efeito... É isso que eu estou voltando a falar. Acabo ficando repetitiva. Mas ela tem o efeito muito rápido no visual. Muito rápido. Não tem como você chegar e não ver. E isso gera uma facilidade até de você usar uma única flor. Eu tenho uma amiga que faz... Ela é consultora de moda, ela faz... Ela dá consultoria de montagem de bijuterias. É a Cristiane Gurgel. Cris Gurgel. Ela... Ela sempre faz as pesquisas dela para orientar os clientes. Ela viaja. E sempre que ela viaja, ela me manda algum... Alguma referência que ela está passando numa vitrine, ali em Londres, Paris, Nova York. Ela... Muito generosamente, muito gentilmente, o que ela faz? Me manda. Olha! Eu vi isso aqui, lembrei de você. E ela... A última vez que ela viajou, ela fotografou uma vitrine em Londres, o vestido super clean, chiquérrimo, bonito. Era assim, até um acinzentado o vestido, né? E... Mas muito bem cortado, mega bonito, e um cinto com um crisântemo, um azul, ao meio daquele vestido cinza. Básico. Olha! Muito bonito. Como fica... Dá vida na roupa, né? E dá um diferencial, dá uma coisa assim, um clássico, sabe? Dá uma pegada clássica na roupa. Ali naquele caso, que eu estou te comentando, né? Então, uma flor só. Não tinha, assim, várias. Um cinto, como pedia o minimalismo daquele vestido, né? E atualmente tudo é muito mesclado. Tudo. A moda ficou muito mais aberta, muito mais flexível, porque o que tem que funcionar é o que a gente quer. Como a gente vai se sentir bem. Claro, tem algumas coisas que ficam um pouco demais, digamos assim, too much. Não precisa, né? Porque... Bom, eu sou... Já comentei várias vezes, eu sou barroca, eu gosto de misturar coisas, mas tem que ter um tom de harmonia. Misturar, beleza, ok. Mas com critério, com o olhar de que você vai fazer a outra pessoa que está vendo se sentir bem, né? Porque nós nos vestimos e decoramos a nossa casa em primeiro lugar para nós mesmos, né? Nós mesmas. E depois, para oferecer um olhar de satisfação para as outras pessoas. Porque todos merecem ver coisas bonitas. Coisas que nos remetem ao bem-estar, a uma coisa que nos conecte com coisas que fazem bem. Tá bom? Bom, então tudo isso para falar do crisântemo, né? A vantagem de você fazer a flor de tecido crisântemo é que, por ser muito vistosa, ela é simples, né? Ela é muito vistosa, então é vistosa, mas a vantagem, você faz uma flor, mas ela é marcante, como eu acabei de dar o exemplo do vestido que a Cris fotografou. não tem como a pessoa está ali olhando o vestido e eu cair ali no cinto. Porque é, compõe, é marca, é uma flor marcante, né? E o que eu te falo também? A vantagem é que está ali se revelando uma personalidade de uma pessoa, é uma mulher que sabe se, que quer mostrar coisas bonitas, ela quer demonstrar que ela, através de um acessório, através da decoração da sua casa, ou presentear, gente. Isso está voltando, presentear as pessoas com arranjos de flores, com buquês. Você sabia que no começo do século passado era muito usual as pessoas levarem presentes, assim, quando iam visitar seus amigos, iam visitar alguém que estava se restabelecendo de algum problema de saúde, levar flores de tecido. Por quê? Porque, por exemplo, se a pessoa está com um probleminha de alergia, né? Não dá para você dar qualquer tipo de flor. Se a flor solta algum pólenzinho, se é muito, a fragrância é um pouco acentuada, a pessoa não vai poder nem pegar. Ao passo que se você oferece uma flor, um arranjinho, um buquê com flores de tecido, aquilo é para a vida toda, não é? É para a vida toda. E essa pessoa ainda vai ter essa sua, essa sua, esse seu carinho, essa sua atenção, esse seu, essa sua, dedicação, amorosidade, né? Então, nós estamos em tempos de termos mais delicadeza uns para com os outros. Então, os trabalhos que são feitos artesanalmente, em especial, as flores de tecido, elas têm essa, esse poder. E, olha, eu também presentei, eu inclusive meus amigos homens com flores de tecido, nem que seja, sabe, um vazinho, uma garrafa de bebida, um vinho, sabe, uma garrafa de vinho que você achou bonita e você não desfez, porque ela pode ser um vaso, não tenha dúvida. Vidros bonitos, eles merecem que sejam bem cuidados, que a gente possa usar depois para presentear, para enfeitar nossa casa, isso é largamente visto e usado principalmente fora aqui do Brasil. Vamos trazer esses costumes que são saudáveis e que são delicados para a gente incluir nos nossos hábitos também. Hoje nós temos que misturar nossas culturas com aquilo que é bom, que a gente vê em outros lugares, que a gente admira, vamos ter aqui também conosco e oferecer para os nossos amigos, tá bom? Bom, amigos e parentes, familiares também. todo momento que você estiver cortando tecidos coloridos para fazer suas flores de tecido, é momento de você deixar separado esse seu tecido colorido, já imaginando, visualizando, ah, eu estou com esses tecidos todos aqui, vou deixar alguns pedaços para eu fazer o crisântemo, não é? Porque ele é colorido, é sempre colorido, não tem assim uma cor específica, tem muitos que são em quantidade maior, são os brancos, mas tem de todas as cores, então não tem um momento certo para você sabe, que horas que eu vou cortar, de jeito nenhum, qualquer hora que você estiver cortando tecido colorido, é a hora de você fazer a sua separação de tecido para fazer as suas flores de crisântemo, tá bom? O que que vale mais fazer? O crisântemo de seda ou o crisântemo dos outros tecidos naturais? Olha, eu vou te falar a minha opinião de experiência. Eu gosto muito dos tecidos leves para fazer o crisântemo, porque mas ele responde melhor, né? ele e ele fica com aquele comportamento, né? Quando é a seda. Então vale também no sentido da facilidade. Os tecidos mais leves, né? A seda com certeza eu indico, é a melhor para fazer o crisântemo, eu acho que ela vale mais, tanto no sentido de valor mesmo, porque é um tecido mais caro, mas sempre lembrando que você pode conseguir este a seda, seja as variações que ela tem, em brechó, em ponta de estoque de loja de tecido. Olha, sempre tem, gente, sempre. Aqui em São, bom, eu estou falando desculpa, mas eu estou em São Paulo. São todas as lojas, não é assim, ah, eu fui numa que tinha, não, todas. Tem lá uma banquinha que está vendendo saldo, que é um probleminha que tem no tecido, um furinho, que você, ela custava cem, vai custar cinco o metro, tá bom? Então, você vai ter, sim, com certeza, essa possibilidade de achar seda com vantagem em lugares que você vai encontrar mais barato. E ela, não tenha dúvida, é o melhor tecido que tem para trabalhar, fazer flores, as flores de tecido de luxo. Não tenho o que falar. As naturais todas, né? Seda, algodão, ninho e lã. Mas para que que você vai arrumar para a sua cabeça? Bem, fique à vontade. Mas, eu prefiro fazer em seda, vale mais pela rapidez, pela beleza, o resultado vem rápido, né? E, lembrando que como você tem que bolhear cada pétalazinha, você tem que usar mais, mais goma. E aí, o que que acontece? Num tecido mais pesado, isso vai trazer bastante, você vai ter que concentrar bastante o trabalho ali na hora de bolear, tá bom? Então, é isso que eu queria te falar. Ela vale mais até no sentido da confecção, porque ela funciona bem rápido, tá bom? Então, como que você pode começar? Lá nos tecidos coloridos, pegue, por favor, os tecidos mais leves, como eu tô acabando de te explicar. Você quer fazer em tecido mais pesado, como o linho, por exemplo? Eu já fiz também, no linho, mas a questão é essa que eu te expliquei. você vai precisar ter mais, um pouco mais de trabalho para trazer o resultado mais fluido, tá bom? Mas é esta a que eu te oriento assim, começar com os tecidos coloridos mais leves que você encontrar, tanto na linha dos algodões, na linha das sedas, tá bom? E se você tiver aí uma cambraia de linho puro, esta sim, agora sim, porque ela é bem leve, ela é bem levezinha, o linho puro não é. É belíssimo para fazer flores mais carnudas, tá? Mas para esse tipo aqui, eu sugiro as leves. E agora eu vou te mostrar algumas que eu fiz e eu quero te mostrar. Bom, esta daqui é um crisântemo que eu fiz com renda de algodão. É uma renda francesa de algodão. Você pode encontrar renda nacional também, tá? Mas tem que ser de algodão, porque a renda de seda, eu não conheço aqui no Brasil, e a renda nacional de algodão é possível que você encontre. Aqui eu tinha esse tecido, né? Porque eu faço outros acessórios, que aí, olha aqui, tá vendo? aqui esse choker, ele é renda francesa também, então eu uso alguns produtos assim, diferenciados, de tecidos naturais, para fazer vários acessórios. E aqui foram sobras, né? eu fiz uma echarpe, que ela tinha, era de renda, e sobrou um pedaço bem bom. E aí eu aproveitei, e aqui, ó, eu pintei nas pontinhas com anilina, sabe? Aqui nas pontinhas eu pintei as pétalas antes de montar, claro, né? Então ele fica, esse é o crisântemo, esse que é o pompom, né? Ó, é um broche. Olha como isso pode vir a ser um choker. Olha, que bonito para você ir para uma festa, para um evento. Tá bom? Pode colocar num cinto, numa bolsa, pode também ser colocado como broche mesmo para você fechar uma echarpe, fechar um casaco. Ok? Então este é um em renda, aqui mais um em renda, aqui eu também eu tingi antes, aqui não é pintado, aqui foi tingido mesmo. Olha, o broche, o o alfinete para broche, pequenininho. Tá bom? Então, olha, aqui, esse aqui é um pouquinho mais, esse aqui tem menos pétalas, mas a proposta é ficar assim, né? um arrepiadinho. Aqui já é, olha que exuberante. Não? Aqui é um crepe de chine, é uma seda. Eu tingi e fiz essa flor, esse crisântel, né? Olha lá, ele tem um miolinho, e quando você termina, você pode dar um jeitinho dele ficar todo para um lado, olha aí. Tá vendo? Que bonita que fica essa flor. A mesma coisa, olha que beleza. Não é? Bem, aqui, é, eu, então, esse é o pompom. aqui já é o crisântemo que eu falei, que é aquele que é a flor invertida, ele chama reflex mums. Olha, você tá vendo? Não, não é hortência, é crisântemo, viu, Antônia? É crisântemo, esse daqui, ele já está na posição contrária, olha só a diferença. Olha que bonito, esse daqui é organza de seda pura. Dei um tonzinho bem pastel, um rosa seco pastel. Olha que belezinha, né? E aqui, eu quero te mostrar o tipo que se chama Killed Blondes. Ele é assim, todo espetadinho. Aqui já é para decoração. e esse aqui eu usei uma cambraia de algodão. Ele é todo espetadinho, esse crisântemo, viu? Essa espécie. Ela é toda espetadinha assim mesmo, ela não tem tanto volume e ela fica assim, não, Antônia, azul não é hortência, não, é crisântemo. o assunto aqui hoje é crisântemo, viu? O episódio de hoje. Então, é isso que eu queria te mostrar. Esse daqui é a espécie Killer de Blum. Ela é toda espetadinha, tá vendo? E olha que beleza que é para você presentear. Eu tenho mostrado com muita frequência a questão dos vidrinhos antigos, porque, gente, olha que charme que isso fica para você presentear, para você ter na sua criado mudo, para você ter na sua perto de onde você está trabalhando, no computador, sabe? É uma coisa que inspira, que dá é sim, aparência muito natural, né? O Lides Meral. Então, é isso que eu quero mostrar. O que acontece com a flor feita com a técnica francesa, é que ela fica com essa aparência mais natural, né? Fica com uma coisa assim, mais fluida. Por quê? Porque o tecido natural respira diferente do que não é, que ele tem a trama muito fechada, é feita com, eles são, o fio que é produzido pela indústria química não permite, fica congestionado o tecido, você entendeu? Então, ele não respira, por isso que quando nós usamos no corpo, a gente sua, porque fica, né? aquele tecido que não respira. Então, essa que é a questão, tá bom? Então, sempre é melhor trabalhar com tecido natural, porque o tecido natural foi tecido, né? A história do tecido, o tecido tem, é uma das nossas culturas milenares, tem toda uma, é mesmo, flui, tem mesmo uma, um contexto de ligação nossa com o tecido, né? Que é de origem natural. Então, por isso que nós temos que valorizar quando nós formos fazer as nossas flores de tecido de luxo, porque não é assim um pano, sim, né? pano não, tecido, pano é para outra cor, pano é para limpar o móvel, para limpar o chão, é pano de prato, né? Agora, tecido é para flores, as flores artesanais de luxo, tá bom? Bom, então, eu fico por aqui, eu agradeço muito todo mundo aqui que está comigo, a atenção de vocês, o tempo de vocês, e eu vou só fazer um pequeno resumo do que eu falei, eu falei da flor crisântemo de tecido, algumas espécies que existem do crisântemo, por que que é importante você fazer o seu crisântemo de tecido, ah, eu quem agradeço, Vera Luz, eu quem agradeço a sua presença, então, eu comentei de como ele não pode estar fora da sua coleção de flores, de tecido de luxo, não tem como, porque ele faz parte do universo das flores, não tem como, tem que estar, e também estou aqui te mostrando alguns exemplos de como são os crisântemos, né, e eu vou aproveitar para te falar que nós estamos, já começou hoje, mas você pode se inscrever, sim, na semana flores de tecido, vai até sexta-feira, então, você pode clicar, é, ah, muito obrigada, Lidy Esmeral, Lidy Esmeral, eu que, eu fico satisfeita de você gostar de acompanhar aqui as minhas postagens, é um prazer e é muito importante, se não tem vocês, eu vou falar para quem, não é? Então, olha só, eu sugiro que você participe, se inscreva, tem o link aqui na bio, tá bom? E você também pode, que está aqui no YouTube, vai na descrição lá embaixo, que tem o link para você se inscrever, e eu te aguardo para a próxima live. Deixa eu ver aqui, ah, muito obrigada também, que você gosta do meu trabalho. A aula prática, então, você indo lá, nas aulas que eu estou oferecendo aí na semana flores de tecido, você vai saber tudo o que você precisa para fazer as flores artesanais de luxo, tá bom? Ou, Antônia, então, vai lá, se inscreve e participa. E eu deixo aqui um até breve. Muito obrigada. Até mais. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.